Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região norte do país. Como podemos ver nas imagens de satélite, numas carregadas ainda sobre o centro-sul da região, levam chuvas justamente para essas áreas. O volume não deve atrapalhar os trabalhos em campo em Rondônia, no Acre e no centro-sul do Amazonas. Chove de forma mais volumosa, principalmente no Tocantins, com volumes passando de 100 milímetros, causam transtornos nos trabalhos em campo, mas é uma boa reserva aí, o que ajuda principalmente a amenizar o calorão. Continua chovendo aqui na faixa leste do Pará e a notícia boa é que apesar da chuva continuar em partes aqui também do centro-sul do estado, já não deve atrapalhar tanto assim os trabalhos em campo. Pois chama atenção para o período de tempo mais seco aqui no noroeste do Pará, Roraima e já partes aí do norte do Amazonas, porque nessa região aqui vai continuar quente, umidade relativa lá embaixo, o que ainda potencializa o risco para focos de incêndio e prolonga aí a estiagem na região, o que vai impactar diretamente na produtividade das lavouras de verão. Música